E aí galera, estou aqui em São Luís do Maranhão, na Praça Gonçalves Dias, pico aí bastante conhecido aí da galera do skate, pico aí clássico que já passou diversas gerações do skate, tem um chão liso perfeito de grande elite, vários bancos, uma brisa, um vento agradável assim, mesmo com calor forte. É aqui em frente à Igreja dos Remédios, uma igreja antiga aqui no centro de São Luís. E aí a história da Praça Gonçalves Dias com o skate já vem a década, no estado que ela atualmente depredaram. Aí rolou a reforma, como ela está nesse momento, e a repressão do skate, mas coloca o skate em cima aqui, já vinha os guardas municipais, mas não pode, não pode, sai, sai. Então hoje é a vitória que a gente anda aqui no skate, nessa praça livre, por causa que o skate realmente tem força. Para a gente que a gente quer ver, vamos lá? A CIDADE NO BRASIL Então é um prazer estar vindo aqui andar, aqui nesse local que tem um pouco das minhas raízes, que minha mãe é daqui, de São Luís, então é isso. Tchau, tchau.